Este programa é livre para todos os públicos Convertei-vos e crede no Evangelho Que dessa vez seja pra valer Que a nossa conversão comece hoje E culmine na Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo Como uma passagem para uma vida nova Uma ótima tarde pra você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação Vamos juntos viver nesta quarta-feira de cinzas A hora da misericórdia Bença Padre Alex, tudo bem com o Senhor? Deus abençoe Dani, tudo bem, graças a Deus Espero que tenha passado bem esses dias Então também uma boa tarde, Deus abençoe cada um, cada uma que nos acompanha em casa E esse povo maravilhoso aqui, boa tarde Que está aqui no Santuário do Pai das Misericórdias Quem é que ficou aqui do acampamento de carnaval e permaneceu aqui na Canção Nova? Oh, beleza! Beleza! E os outros estão aqui hoje, muito bem-vindos Você também que experimentou, bebeu nesses dias de retiro aqui Já nos preparando, não é Dani? Para viver esse grande tempo Um tempo forte da igreja A nossa liturgia Mas um tempo forte também de conversão, de mudança de vida De escuto da Palavra de Deus Em preparação para a Páscoa do Senhor Se a gente tem um dia de amanhã Nós não sabemos A busca da conversão, da mudança de vida Precisa ser hoje E como nós cantamos Desta vez é pra valer Que dessa vez seja realmente pra valer A partir de hoje Mas pensando que nós temos esse itinerário De quarenta dias Assim como Jesus passou quarenta dias no deserto Nós também temos essa oportunidade Se o Senhor nos conceder a vida Teremos aí quarenta dias Pra ir trilhando um caminho Um caminho de conversão De busca de Deus Para que estejamos preparados Pra viver com Cristo A paixão, morte e ressurreição Uma dica que eu quero dar hoje, Padre Alex É a experiência que eu já estou começando a fazer Eu já li o primeiro dia de hoje É este livro Da nossa loja Canção Nova Amando a Jesus Cristo Dos escritos de Santo Afonso de Ligório E outros santos da igreja São meditações para quaresma Então dia após dia Nós teremos uma meditação pra fazer Hoje no primeiro dia Já está aqui nesse livro Eu já li Que maravilha que é Como é bom a gente poder Meditar na Palavra de Deus Meditar nos escritos dos santos E como nos acham Eles já trilharam primeiro E já alcançaram a coroa E nós estamos também trilhando Vamos lá Vamos então continuar o nosso caminho De busca de Deus Através da Divina Misericórdia Hoje o Padre preparou um trecho Lindíssimo Que vai nos dar uma ótima dica Uma ótima indicação Para vivermos a quaresma Né Padre Sim, isso mesmo Então você já pode Separar aí Você que tem o diário O número 618 Que é muito propício Para esse dia Essa quarta-feira de cinzas Início do tempo quaresmal Então queremos fazer essa jornada Caminhar com Jesus Também Nos unir a Ele Esses dias que Ele passou também De provação Por nós Para a nossa salvação Então separa aí Que daqui a pouquinho Nós vamos Meditar esse texto Vamos então trazer As nossas intenções Aquilo que está aí Dentro do seu coração Aquilo que você Deseja apresentar Para o Senhor Claro que hoje Nós estamos motivados Pelo nosso querido Papa Francisco A viver um dia Penitencial De oração Pela paz Nós então A trazemos Como nosso principal A nossa principal Intenção de hoje A paz no mundo No Terço da Misericórdia Nós temos a oportunidade De rezar pelo mundo inteiro Então ao rezarmos Hoje Que possamos ainda mais Trazer A nossa mente Ao nosso coração O mundo inteiro Alargar o nosso coração Para não trazer Só as nossas intenções A nossa necessidade Mas pensar naqueles Que nesta hora Estão escondidos Estão buscando refúgio Porque estão vivendo Em tempo de guerra Então vamos pedir ao Senhor Também Padre Claro que nós pedimos A paz no mundo Mas o meu coração Vem também para dizer Que nós sejamos Instrumentos da paz Que essa paz Comece dentro Da nossa casa Comece dentro Da nossa família Até mesmo Conosco mesmo Nós também Precisamos ter A paz Dentro do coração E nós Alcançaremos a paz Como disse Nos escritos Do diário De Santa Faustina Quando nós Nos voltarmos Com confiança Para a divina misericórdia Vamos lá Com os pedidos Padre Certo Então eu Reforço aí O pedido Do Santo Padre O Papa Oferecer o nosso jejum Abstinência Tudo isso Nos unindo A tantos que sofrem E pedindo a Deus O dom da paz Rezo também Pelo Pedro Melo de Abreu É neto Do nosso Cinegrafista Aqui do Léo Apresentamos Aqui a vida dele Rezamos também Pela recuperação Da saúde De Luciana Aparecida Almeida De São José dos Campos Que está na UTI Mais de um mês Rezamos por ela E por tantos Que estão também Em situação assim Semelhante Pela saúde De Cláudia Cardoso Que passará Por uma cirurgia Delicada Amanhã Pela saúde De Urvanil De Guilherme Azevedo Que se encontra Também na UTI Por complicações No fígado Por Iamara Santos Que está passando Por um tratamento De quimioterapia E radioterapia Pois está com um câncer No pulmão E no fígado Apresentamos então Essas intenções Que chegaram a nós Por e-mail Na gota Da misericórdia Do Senhor Quero trazer também Aqui Lídio Serafino Pede oração Por sua mãe Maria Aparecida Seu cunhado Antônio do Carmo De Poços de Caldas Penação de graças Por todas as bênçãos Recebidas Da nossa família A Newton Júnior Maiara Francisco João de Montes Claros Minas Gerais Quero também Trazer aqui As intenções Da senhora Que escreveu Uma cartinha Para nós Ela estava vindo para cá Precisou voltar Para casa Porque o filho Estava sendo internado Ela disse assim Para nós Dani Eu estava indo Para Cachoeira Paulista Mas na metade Do caminho Eu precisei voltar O meu filho Foi internado E estava levando Para a gota Da misericórdia Esses dois pedidos Que estão dentro Do envelope Hoje eu acrescento A saúde Do meu filho Rodrigo Augusto Rodrigues É a Dona Maria Helena Quaiti Rodrigues Ela também Colocou as intenções Aqui Que uma das intenções Que ela pedia Era Era por um processo Judicial Nós pedimos A Jesus Nessa intenção E ela enviou Também um outro pedido É Pedindo a Jesus Por Murilo Rodrigues Carvalho Então nós rezamos Com todas Essas intenções Nosso abraço Muito carinhoso Para a Dona Maria Cristina Wabel Ela é da cidade São Paulo Capital Esteve aqui No final de semana Passada Nosso abraço Muito carinhoso Para ela Também Então Outra intenção Que eu quero trazer Aqui É rezar Em louvor E agradecimento Pelo nascimento Da filhinha Da Joselma E do Orlando Mas eu sei Que a Dona Ivone E o João Paulo Estão aqui A mãe E o irmão Da Joselma Estão aqui No terço Estiverem Ali Que bom A mãe E o irmão Bem-vindos Dona Ivone João Paulo Veio para ajudar Joselma Louvado seja Deus Nós rezamos por vocês E pelas intenções Ela pede ainda Por Márcia Rejane Nós rezamos Por ela também Todas as intenções E vocês Trouxeram intenções Para o terço? Trouxeram as intenções? Nós queremos rezar Por todas as intenções Do coração de vocês Já se aproxima A hora da misericórdia E nós queremos Com confiança Colocar nas mãos Daquele que tudo pode É Jesus É Ele que tudo pode E nós rezamos Com toda confiança São Leão Magno Dizia assim A quaresma É tempo de limpar E enfeitar A casa por dentro Convém Que vivamos Sempre de modo Sábio E santo Dirigindo A nossa vontade E as nossas ações Para aquilo que sabemos Agradar a Deus Olha só A quaresma É tempo de limpar E enfeitar a casa Por dentro Que nós possamos Então começar Essa limpeza Dentro do nosso coração Refletindo especialmente Sobre a nossa vida A nossa conduta E aproximar Do sacramento Da misericórdia Da penitência De ir até O sacerdote E nos confessarmos Hoje é um dia Muito propício Para isso também Né Padre Alex? Sim, com certeza É Confissão é de fato Um faxinão na alma Quando a gente está esperando Alguém Uma visita A gente faz isso Limpa A casa Entramos Na hora Da misericórdia E queremos então Pelo sangue E água Que jorram Do coração De Jesus Realizar realmente Essa grande limpeza Dentro de nós Nas nossas vidas Nesse tempo Quaresmal Que é um dom De Deus Reza assim A oração Hoje Da igreja Que é um dom De Deus Esse tempo Que nos dá Que direciona Tudo Como O texto Que a Dani Também leu Para direcionar Nossa vontade Direcionar Nosso querer Para as coisas De Deus Então assim Nós queremos Aproveitar Desse tempo Desse dom Da graça Que Deus nos dá Para tirar Muito proveito Muito fruto Então queria Que você já pegasse Aí E quem Não tem Com atenção Vamos escutar Aqui Número 618 Santa Faustina Diz o seguinte No começo Da quaresma Pedi ao meu Confessor Uma mortificação Para este Período E recebi A mortificação De não Reduzir A minha Alimentação Mas enquanto Comece Devia Refletir Sobre como Nosso Senhor Aceitou Na cruz Vinagre Com fel Esta seria A mortificação Não sabia Que tiraria Tão grande Proveito Para minha Alma Esse proveito É que continuamente Reflito Sobre a sua Dolorosa Paixão E quando Me alimento Não distingo O que como Mas estou Ocupada Com a morte De meu Senhor Bem Então vemos aqui Santa Faustina Que recebe Do seu Confessor Uma Penitência Que não é uma Penitência Que tem o seu Valor Que não é uma Penitência De tirar algo Que muitas Vezes Nós precisamos Aqui no caso Dela Foi essa Que ela recebeu Mas às vezes A gente precisa Tirar alguma Coisa Que está em excesso A gente precisa Tirar Tem o seu Valor Mas aqui O valor Maior Foi de colocar Realmente O pensamento Dela O seu Coração Na razão De ser De toda Essa preparação Quaresmal Na paixão Do Senhor Aquilo que nós Vamos viver Lá na frente Mistério Pascal Então aqui Enquanto se alimentava Pensava Se unia A paixão A paixão de Jesus E é assim que deve ser Os nossos exercícios Espirituais Como a Dani Falou aqui também Jesus passou 40 dias No deserto E a gente se une Aquela batalha Que nosso Senhor Viveu É o evangelho Do primeiro domingo Da quaresma As tentações No deserto E que a igreja Diz isso Você pega lá o catecismo Falando sobre A quaresma Diz que a quaresma É uma união Nossa Ao mistério Da tentação Do Senhor Do deserto Da luta Que ele viveu Nós nos unimos Ao Senhor Seu combate Mas na verdade Na verdade É mais Uma ajuda Que nós recebemos No nosso combate Ele se unir a nós Porque na verdade Ele combateu Por nós Então nós Recebemos de Jesus E é consolador isso Saber que Jesus Vem Para lutar conosco Na nossa luta Nesse tempo Quaresmal Mas também E diria até Fundamentalmente A quaresma Ela é Realmente Um tempo De exercícios Espirituais Dani mostrou Aqui um livro Um tempo De Preparação É um grande Retiro Um grande Retiro Em preparação Para a Páscoa Quando Um atleta Por exemplo Vai ter um Grande Um grande Evento Ele se prepara Durante muito Tempo Para estar pronto Para na hora Que exigir Dele Ali ele poder Ter seu maior Desempenho A quaresma É um tempo De preparação Para que possamos Abrir nosso Espírito Para receber Os maiores Benefícios Que o Senhor Nos dá Que é o seu Amor misericordioso Na sua paixão Morte E ressurreição Então na verdade Nós estamos Limpando A casa Nós estamos Rasgando O coração Como diz a leitura Hoje Não as vestes Rasgai o coração Para que O próprio Senhor Mexa Remexa E retire Aquilo que em nosso coração Não serve Para um discípulo De Jesus Mas para que Para que estejamos Totalmente Prontos Para receber Todos os benefícios Que o Senhor Alcançou na cruz E isso realmente Vai ser a grande Festa É a grande festa Da misericórdia A celebração Da páscoa Inclusive A festa Da misericórdia Mesmo Liturgicamente Está ali Na oitava Da páscoa Fechando a oitava Da páscoa Porque A grande festa É aquilo que O nosso Sumo sacerdote Exercendo Suas funções No altar Da cruz Fez em nosso favor Então nós vamos Dia após dia Escutando Especialmente A palavra de Deus Fazendo o jejum Praticando a esmola A nossa vida De oração Para que aquilo Que em nós Não convém Com o evangelho Não convém Ao evangelho Seja retirado E eu trouxe até aqui O que O Senhor Também diz Pela profecia De Zacarias Diz assim No capítulo 1 Versículo 4 Não sejais Como os vossos pais Aos quais Os antigos Profetas gritavam Assim fala O Senhor Dos exércitos Abandonai E os vossos maus caminhos Vossos maus pensamentos Mas não ouviram Bem O Senhor Nos conclama Para que Não sejamos Como esse povo Que não ouviu Ouçamos Ouçamos A palavra de Deus Nesse tempo Ouçamos A palavra de Deus Que ecoa No nosso coração Mostrando O que é que Nós precisamos Abandonar Se a gente Parar um pouco Diante de Deus A gente escuta A voz dele Lá dentro Apontando Para onde Nós não devemos ir E para onde Nós devemos ir Diante de ti Ponho a vida E a morte Escolhe pois a vida É isso que o Senhor Nos apresenta E nos dá realmente A sua vida Então vamos Com esse texto O contexto que agora Nós vamos rezar Iniciar esse tempo Quaresmal Realmente confiando Na misericórdia de Deus De que de fato Deus quer o nosso bem Quer a nossa purificação Mas mais ainda Quer nos dar os frutos Da árvore da vida Da cruz Que Ele mesmo Alcançou para nós Vamos ficar de pé então? Vamos Que fiquem de pé Todos aqueles Que desejam Uma mudança de vida Que desejem A conversão Que desejam Viver esse itinerário Espiritual De busca De santidade De mudança de vida De estar na presença De Deus De caminhar Com o nosso Senhor Jesus Cristo Ah Dani Mas eu não posso Ficar em pé não Mas fica em pé Seu coração As vezes as pessoas Dizem assim Eu não posso Ficar em pé Essa oração Não foi para mim Não é para você mesmo Se você estiver Deitado Fica com seu coração Em prontidão É esse o chamado Quem quer buscar Esse chamado De conversão Quem quer Atender Melhor dizendo Esse chamado De conversão Quem quer dar Esse passo De busca De Deus Vamos pedir ao Senhor Pela paz No mundo Mais uma vez Nós repetimos Para que A paz Se estabeleça No mundo Nós rezamos Especialmente Pela Ucrânia Pela Rússia Pelo mundo inteiro Apresentamos Também A conversão Dos pecadores Dos agonizantes E aflitos Desta hora E as almas Do purgatório Rezemos então Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Creio em Deus Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pontos Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu aos céus E está sentado À direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir A julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Eterno Pai Eterno Pai Eterno Pai Eu vos ofereço Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso velhíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. E queremos pedir a benção de Deus sobre cada um de vós, sobre os objetos de devoção que são apresentados aqui, se que está em casa. Mas suplicar a Deus a graça desde já nesta caminhada, se queremos nos identificar ao Senhor na sua paixão, morte e ressurreição, já agora possamos ir, Senhor, morrendo para o homem velho, para ressuscitar para o homem novo. E digo de modo especial a você que vive, que reza agora conosco, mas se sabe vivendo numa vida, desculpe, mas até promíscua, volta ao Senhor teu Deus, chega, já é o fim desta vida, volta ao Senhor teu Deus. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, de Santa Faustina, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Amém. Amém. Que desta vez seja mesmo para valer. Que desta vez, a partir deste terço, nós busquemos cada vez mais a conversão e a mudança de vida. Vamos nos assentar, vamos saudar os nossos aniversariantes, saudar também aqueles que já enviaram para nós o seu testemunho da graça de Deus. Vou começar pelos aniversariantes. Eu me chamo Maria Cosma, estou aqui no santuário rezando pela minha família e agradecendo pelos 38 anos de casado. Cadê? Está aqui? Se estiver aqui, pode balançar as mãos para a gente conhecer, não é? Se eu li errado o nome, me desculpa, mas eu acredito que a Dona Maria veio de Feira de Santana, na Bahia. E também quero rezar aqui a Maria Francisca de Vasconcelos. Ela é de Senador Câmara, no Rio de Janeiro. Tenho 92 anos e há uns 5 anos atrás, devido a um tombo, tive um aneurisma e fiquei internada. Mas pela glória de Deus, os médicos só drenaram e eu fiquei uma semana internada. A filha dela que está aqui, não é? Ali, está aqui e bomba e dá o testemunho da sua mãe. Então, nosso abraço para a Dona Maria Francisca, lá no Rio de Janeiro, 92 anos, acompanhando sempre a canção nova. Louvado seja Deus! 25 anos de casamento. Franci Lúcio e Lucilene estão aqui presentes? Aqui! 25 anos, parabéns! Deus abençoe vocês nessa caminhada. Que benção! Bouda de prata! Tem mais aniversariantes, padre? Tem sim, Dani. Aqui, aniversário de 15... Eu não sei se é 15 ou 19, mas acho que é 15 anos que está aqui presente. De Rafael Souza Toledo. Está fazendo aniversário de Japoíba, Rio de Janeiro, Cachoeiras de Macaco. Está fazendo aniversário, está presente aqui há 15? 15 anos, isso mesmo. Então, Deus abençoe colocar você também aqui na guta da misericórdia. Está ali com a camisa de Jesus misericordioso. Pelo aniversário de Ana Cláudia, de São José da Barra. Apresentamos aqui também ao senhor. Não sei se ela está presente. Acho que não. Acho que é Luiz Severino de Gouveia e esposa Lúcia Helena de Gouveia. Estão fazendo 40 anos de casados. Estão presentes aqui? Ah, Deus abençoe. É Luiz mesmo? Lídias? Lídio. Lídio Severino de Gouveia. Apresentamos aqui. Então, 40 dias de... Nós vamos viver na quaresma. Estão fazendo 40 anos de casamento. Já é uma história, né? E também acolher aqui a caravana de Santa Rosa de Goiás. 42 pessoas. Sejam bem-vindos aqui na Canção Nova, viu? O padre agora os aniversariantes da família Canção Nova. A família Canção Nova está em festa. Porque lá em Portugal, a nossa mineira mais portuguesa que eu conheço, Márcia Costa, está fazendo aniversário. Meu abraço carinhoso para a Márcia. Também a Márcia Maria está lá na nossa missão do Rio de Janeiro. Nosso abraço para ela, assim como a dona Almira Pinheiro. Nosso abraço carinhoso. Aqui em Cachoeira Paulista, Alessandra Rodrigues Borges, Caléo Simões, Egídio Policarpo, Luiz Cleiderson e Neide Bueno. São os nossos colaboradores que estão fazendo aniversário nesse dia de hoje. A família Miranda, a Mirandada está feliz também, porque hoje é aniversário do Léo, lá em Juiz de Fora. Nosso abraço para o Léo. E o meu abraço muito carinhoso também para a Cláudia, lá no Rio de Janeiro, em Bangu. Meu abraço para eles, desejando um feliz aniversário. Que Deus abençoe. Eu tenho falado sempre, padre, lá no nosso grupo da família, sempre colocamos os aniversariantes. Isso é comum, né, nas famílias. E o que eu tenho pedido para todos os aniversariantes é o seguinte, que todos recebam o batismo no Espírito Santo. Porque depois que a gente celebrou esses 50 anos do batismo no Espírito Santo do Padre Jonas, a oração que eu mais tenho feito é essa. E eu peço, por cada aniversariante, tem aniversariante na sua casa? Se estiver, além do bolinho, que a gente não pode deixar passar em branco, estende as mãos sobre essa pessoa e pede sobre ela um batismo no Espírito Santo. Para que todos sejam batizados e recebam essa força do Espírito Santo, que transforma a vida e dá a vida plena. Sim, a gente sabe que esta é, vamos dizer assim, uma das únicas orações que Deus não rejeita se há um coração aberto e pede o Espírito Santo. Porque Jesus disse que o Pai daria quantos o pedissem. Então, se a gente pede o batismo no Espírito Santo, um coração aberto, realmente o Espírito Santo vem. É presente garantido. Com certeza. Então, Dani, eu queria já também aqui ler o testemunho da Luciene. Ela diz que na quinta-feira, dia 10 do mês passado de fevereiro, ela diz assim, minha mãe passou muito mal devido às complicações da diabetes, precisando ir às pressas ao pronto-socorro para tomar bombas de insulina. Depois, retornou para casa, onde teve crises convulsivas de meia em meia hora. Na sexta-feira, na hora do texto da misericórdia, dia do enfermo e de Nossa Senhora de Lourdes, liguei a TV aflita para rezar o texto da misericórdia. Fala que já tinha começado ali a reflexão. Mas tomei posse da oração e já sentia em meu coração de rezar de joelhos, quando a Gabi disse, se você deseja a cura do seu enfermo, se ajoelhe e reze de joelhos. E assim o fiz com tanta fé no meu coração. A princípio, não iria ficar internada até o domingo para poder ser transferida para outro hospital. Mas graças ao meu Jesus misericordioso, não foi necessário. E hoje estamos todas aqui para rezar de joelhos em agradecimento por essa cura. O nome da mãe dela é Maria de Fátima. Jesus, eu confio em vós. Louvamos a Deus. Então, por esse testemunho da fé e da oração à misericórdia divina. Amém. Se você deseja também enviar o seu testemunho para nós, você pode fazer o seguinte, você pega o seu celular, coloque na posição horizontal, grave um vídeo de aproximadamente 30 segundos dizendo o seu nome, a sua cidade e qual foi a graça que você alcançou. E você envia para nós. O nosso telefone é o WhatsApp e você pode enviar para o número 12991407991. O telefone, repito mais uma vez, 12991407991. Eu adianto que este número é exclusivo para testemunhos. A nossa equipe está cuidando de recolher os testemunhos. Então, exclusivamente para testemunho este número, 12991407991. É a nossa campanha, graças à divina misericórdia, para recolhermos os testemunhos da graça de Deus. Maravilha. E até também agradecer, né Dani? Nós fechamos ali a campanha com 78%, então no mês de fevereiro. É um mês que a gente sabe que é duro, que é difícil. Mas também agradecer a cada um, cada uma que como família Canção Nova contribuiu. Com certeza você contribuiu para que a palavra de Deus chegasse a muitas vidas. E nós vamos continuar no mês de março. Agora também lutando, desejando para os 100%. 100% de evangelização. Amém. Amém. É isso mesmo. Então vamos encerrar. Amanhã nós nos encontramos com a graça de Deus para quinta-feira de adoração. Vamos juntos proclamar a nossa confiança em Jesus. E nós vamos nesse tempo da quaresma omitir o nosso Viva Jesus. Nós vamos guardar esse Viva Jesus que fica sempre aqui. Desejoso de louvar a Deus para a Páscoa. Então nós vamos encerrar sempre proclamando a nossa confiança em Jesus. Vamos juntos? Jesus, eu confio em vós.